Pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós temos mais uma linda história de amor e nós vamos conhecer juntinho. Foi a Sônia que me mandou essa linda história para falar do amor que ela sente pela família, pelo irmãozinho dela e nós vamos conhecer agora, ok? Vamos lá. Diz assim a história. Carla, eu me chamo Sônia e quero contar minha história de amor. Carla, eu perdi os meus pais muito cedo. Eu e o meu irmãozinho Danilo passamos a morar em nossa própria casa, mas na companhia da minha avó, mãe do meu pai, que passou a morar com a gente porque o meu irmão, ele tem síndrome de Down e precisa de muitos cuidados. Quando os meus pais, Carla, se foram, eu tinha apenas 16 anos, uma criança. Eu achei que não ia dar conta de cuidar do meu irmãozinho. Certamente, era para mim muita responsabilidade, mas nunca, em momento algum, pensei em deixar o meu irmão. Muito pelo contrário, eu larguei os meus estudos e passei a me dedicar somente a tomar conta de um comércio que o meu pai deixou para que eu pudesse ficar perto do meu irmão e dar a ele todo o meu carinho. E atenção, hoje, Carla, faz 10 anos que os meus pais não estão mais com a gente, mas seguimos em frente, sempre juntos. Estamos hoje, hoje estamos, eu estou com 26 anos e Danilo com 20 anos. Minha avó, que morava com a gente, faleceu há dois anos atrás e mais uma vez ficamos sozinhos. A minha vida, Carla, é uma correria, mas graças a Deus, tudo que se faz com amor dá certo, não tem como dar errado. Não reclamo de nada, pois Deus, em todos os momentos, está conosco, nos fortalecendo em nossa caminhada. O importante é que Danilo está bem, está estudando e está com muita saúde. Eu fico muito feliz, porque mesmo sendo muito jovem, Deus me deu muita sabedoria, Deus me deu muita saúde, muita força e muito amor. Para cuidar de nós dois, eu hoje estou noiva de um rapaz maravilhoso, trabalhador e que me ama muito. Iremos nos casar em seis meses. Carla, muito obrigada por contar a minha história. Queria muito dizer para as pessoas que tudo que se faz com amor dá muito certo. Deus guarda, protege e abençoa. Um grande abraço, Carla, e muito obrigada. Eu é que agradeço, e é verdade. Tudo que se faz com amor, pessoal, dá certo. Deus abençoa, Deus guarda. Uma menina de 16 anos, uma criança, mas que não desistiu de tomar conta do irmãozinho dela, que seria para ela, que é para ela uma grande, grande, grande mesmo, uma grande responsabilidade, com certeza. E ela não olhou para trás, não desistiu, ela foi em frente. E se você também tem uma história de amor bonita como essa para contar, conte, pessoal. Vamos celebrar o amor, vamos festejar o amor, porque o amor é lindo. Um grande abraço, fiquem com Deus, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.